Hoje eu vou pro baile da Inestam pra fumar, beber e fuder Vou pro baile lá da Serra pra fumar, beber e fuder Eu vivo na putaria pra não iludir você 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 Sai da Inestam, tá o bicho, eu vou me prender pra que Baile da Serra, tá o bicho, eu vou me prender pra que Eu vivo na putaria pra não iludir você Eu vivo na putaria pra não iludir você Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu só quero te iludir Eu não quero te iludir, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Diretamente do puteiro da tropa do gordão, porra E aí DJ Bita, chama ela, chama as pirai, chama as pirai E aí DJ DR, chama as pirai, chama as pirai Chama as pirai a porra Chama as pirai a porra